O GTO da Polícia Militar conseguiu resgatar uma mulher que estava amarrada, sendo torturada e condenada à morte por uma facção criminosa. Após o resgate, ela foi presa, porque contra ela tinha um mandado de prisão em aberto. Ela foi condenada à morte pelo Tribunal do Crime. Estava sendo mantida em cárcere privado e estava sendo torturada. Juline Carla da Silva, de 28 anos de idade, foi resgatada pela Polícia Militar. Uma denúncia anônima levou policiais do GTO até o endereço onde Juline estava. E quando chegou no local, os policiais a encontraram amarrada. Foi quando houve o resgate. Na casa estavam pelo menos cinco pessoas. Dois conseguiram fugir, mas três foram presos pela polícia e trazidos para a Delegacia de Plantão de Mossoró. Jefferson Inácio Martins da Silva, Danilo Queiroz da Silva e Marcos Vinícius de Oliveira. Aqui na Delegacia de Plantão, eles foram autuados por crime de associação criminosa e também cárcere privado. Ambos seguiram para o sistema prisional. Segundo os policiais militares, o GTO da cidade de Macau, receberam denúncia de que uma vítima estaria em cárcere privado, sequestrada, amarrada, que estava em julgamento do tribunal da facção criminosa daquela cidade para ser morta, ser torturada e morta em uma localidade na cidade de Macau. De acordo com os policiais militares, eles conseguiram resgatar essa vítima das mãos dessas pessoas faccionadas. No entanto, ainda, embora eles prenderam algumas pessoas, dois deles que se encontravam no local conseguiu evadir-se da casa onde a vítima estava amarrada. E ainda, conforme foi apurado nas oitivas de todos, a vítima passou mais de 24 horas amarrada, inclusive sendo agredida pelos supostos julgadores dessa facção criminosa de Macau. Ela foi resgatada pela polícia militar e foi autuada em flagrante essas três pessoas que foram conduzidas. Quanto à vítima, que foi resgatada pela polícia, ao chegar na delegacia de plantão, se descobriu que contra ela havia um mandado de prisão em aberto. E ela seguiu também para o sistema prisional, onde vai cumprir pena pelo mandado de prisão que havia sido expedido pela justiça. Nas pesquisas realizadas, inclusive, pela própria polícia militar também, constatou-se que a vítima tinha mandado de prisão em aberto contra ela. Ela era foragida, segundo informações, e ela tinha rompido a tornozeleira eletrônica porque ela tinha sido presa e processada por tráfico, associação para o tráfico. Ela tinha sido presa e processada por tráfico, associação para o tráfico, associação para o tráfico.